Fala família, como vocês estão? Eu espero que ir muito bem. Hoje eu vim num lugar completamente diferente, estou enfrentando um frio da desgraça pra gravar um vídeo pra vocês um pouco melhor. Qualidade de iluminação melhor, um lugar, um fundo diferente. Mostrar um pouco pra vocês na Praia de Santos. Beleza? Hoje a amareta é bem alta, tá? Normalmente ela fica lá embaixo, depois do canal praticamente. Ela fica bem na beiradinha do canal. Hoje ela está bem, bem alta. Porque tá tendo ressaca e tá uma friaca, mano. Tá 12 graus e eu tô no sol e eu tô morrendo de frio. Sério, eu tô de casaco e eu tô com frio. Minha mão tá até vermelha, meus lábios estão rachando, tá bem complicado. E meu cabelo, né? Vocês estão percebendo como é que ele tá. Mas é isso. O que eu quero falar pra vocês hoje, e é bem interessante, em relação às minhas inseguranças e os pontos que eu estou trabalhando pra realmente ir pra fora do país. Né? Como eu sempre falo, esses meus vídeos são como se fossem diários. Né? Diários reais, diários da minha vivência. Que quando eu tiver 30, 40, 50, 60 anos, eu vou dar uma olhada no meu feedback e eu vou saber que eu realmente enfrentei muita coisa pra chegar onde eu cheguei. E esse momento hoje é muito importante pra mim. Esse momento é um momento de mudança. Eu vou ter que jogar uma baita de uma gasolina na ponte, queimar a ponte e deixar ela fora, porque eu realmente vou entrar no novo mundo. E esse meu novo mundo vai aparecer novas dificuldades e novas possibilidades também. Mas, Fernando, como assim você vai ter que queimar a ponte? E já vou adiantando que eu vou ter que largar a minha carreira militar. Que é bem complicado pra mim, já que eu estou há 5 anos e pouquinho. Eu vou realmente, quando acabar o meu contrato, vão ser 6 anos. E eu vou poder renovar com grandes possibilidades de permanecer durante mais 2 anos. Então, eu estou na minha zona de conforto, família. Por mais que eu trabalhe, por mais que eu estude, eu me esforce. Querendo ou não, a base aérea de Santos me traz uma baita de uma zona de conforto. E eu vou ter que romper isso. E romper essa zona de conforto é muito complexo. Muito difícil. Sério. Muito. Porque ela envolve muito mais coisa que somente eu. Ela envolve a minha casa, ela envolve a minha família, ela envolve a minha namorada, envolve a minha estadia em Santos, envolve eu ter cacique financeiro para me bancar aonde quer que eu esteja. Então, é muito complicado. Envolve muito mais coisa. Então, o que eu, Fernando Romanoff, uso como pilar pra eu realmente não abandonar a ideia de fora do país? Porque tem hora que ela realmente bate. Não é mentira, ela realmente bate. Não é pra ganhar like, compartilhamento. E eu já vou parar agora e vou lembrar pra vocês. Comenta esse vídeo, curte esse vídeo e compartilha esse vídeo. Beleza? Eu tô querendo realmente voltar com força total pro YouTube, mas eu preciso da ajuda de vocês. Porque meu vídeo apareça pra mais gente. Né? Aparecendo pra mais gente, eu consigo fazer isso de uma forma rentável. E as qualidades dos vídeos vão aumentando. Eu vou ter como manter somente dos vídeos. E é o que eu sonho e eu trabalho muito pra acontecer. Beleza? A gente atingiu a marca aí de mais de 100 vídeos aqui no canal. E mais de 11 mil inscritos, família. 11 mil inscritos. Pessoas próximas a mim, ao Fernando Romanoff. E é o sonho dele ir pra fora do país. Beleza? Agora, voltando. Não é somente sobre isso, mas também. E aí, eu falo essas coisas pra ter um feedback. Os meus pilares, né? As partes centrais que eu tenho. Pra realmente não abandonar tudo. E falar, cara, eu vou ser mais um cara mediano. Eu vou realmente me acomodar na situação que eu tô. E eu vou ficar nisso daqui. Pra mim tá bom. É o lance de eu ter apenas 25 anos. Quando eu for embora do país, eu vou ter 25 anos. Então, eu vou estar aí no meio da minha vida útil. A gente quer comentar, né? Eu vou estar iniciando, pra falar a verdade. Nem no meio. Eu acho que eu vou estar iniciando essa jornada. Então, eu posso errar. E agora é a melhor hora de eu errar. Certo? Não tem outra hora melhor pra isso. Eu não tenho uma família estruturada com mulher, casada e filhos. A minha mãe, que é a minha maior preciosidade. Por mais que a gente bata a cabeça muitas vezes. Eu vou ter como, não é sustentá-la, mas ajudá-la o mínimo possível. O mínimo possível conseguir ajudá-la. Que é o que eu realmente prezo. Então, as partes mais importantes vão estar calçadas. E eu sou muito jovem. Eu sou muito novo. Eu posso errar muitas vezes ainda. Se eu quiser me descobrir como ator agora. Eu vou começar a fazer uma parte de ator. Fazer parte de teatro. E eu vou conseguir realmente virar uma ator se quiser. Eu sou muito jovem. Então, eu preciso arriscar agora. Se eu ficar mais dois anos na base. Serão mais dois anos complicados pra mim. Eu vou sair de lá com 27, 28 anos. E aí, já dá uma pesada. Quase nos 30. Pra eu chegar, me aventurar pra fora do país. Talvez eu tenha com receio muito maior. E eu não consiga tirar as amarras que eu vou ter aqui. Pra realmente ir pra fora do país. Então, o pilar central que eu tenho. A minha idade. Segundo pilar, financeiro. Vai estar bem calçado. Eu tô há cinco anos trabalhando pra isso, tá? Não é pouco tempo, Amira. Não é pouco trabalho que eu investi nisso. Não são poucas horas de sono que eu perdi pra trabalhar. Não é nesse frio. Sol, porra, a hora tá tranquilo, cara. Tá frio? Tá frio, mas tá sol. Quantas vezes eu fiz entrega na chuva? Quando eles vêm de cheirinho de que era uma chuva. Com capa de chuva. Fedida. Fedido, fedido, fedido. Porque a capa de chuva, não sei se você já usou. Mas por dentro, ela fica quente, né? Você fica suando. E aí por fora fica tão molhado. Então você tira aquilo, você tá uma enraca que sobe. É complicado. Então, é muito tempo investido pra eu virar as costas pro meu projeto. E falar, não, não vai rolar. Então esse vídeo é pra eu voltar realmente a fixar esses pilares. Idade, financeiro, estrutura de documentação. Beleza? Eu não comentei diretamente pra vocês, mas a minha cidadania saiu, família. Eu sou cidadão português agora. Tá? Eu tenho a cidadania portuguesa, cara. Minha certidão de nascimento tá lá. Português. Certo? E agora eu vou tirar a parte de CPF, de RG, passaporte. E se vocês tiverem interesse, eu vou postar tudo aqui no canal. Pra vocês entenderem passo a passo. Certo? Então, essas nossas partes já estão organizadas. E eu tô há tanto tempo trabalhando. Que eu não tenho, não posso ter o medo de desmamar. Né? De soltar esse vínculo que eu tenho aqui. Porque é muito complicado. Eu realmente querer abandonar tudo que eu tenho, tudo que eu conquistei, do projeto, por conta de uma insegurança. Né? Então, eu olho pra mim mesmo e lembro desses pilares. Porque as pessoas falam, família. E as pessoas vão falar. Tá? E diferentemente se você fique ou se você não fique no Brasil. Se você faça ou você não faça a tal faculdade. Se você invista ou não invista em tal projeto. Se você cria ou não cria uma empresa. As pessoas vão falar. Certo? E eu constatei isso ainda mais ontem no caso real de trabalho. Tá? As vezes a gente fica se pegando em situações, situações, situações que podem machucar o outro. Ferir o outro. E pro outro é algo muito mais rápido pra ser resolvido. Então, não se peguem nisso. Uma frase que caixa muito bem nisso é... Todos podem optar por apontar o caminho. Mas só você vai ter o peso de aguentar as suas escolhas. Certo? Todo mundo pode falar pra você qual caminho você pode fazer, quer fazer. Mas na hora de você escolher, se você escolheu errado, ninguém vai olhar pra você e falar assim... Cara, eu avisei, sabe? Pô, tá tudo bem, vai dar tudo certo. Não, mano. Os caras não falam. Você escolheu esse caminho porque você quis. Certo? Você não aguenta as responsabilidades e as consequências dele. Então, encara isso como se fosse uma parte libertadora. Certo? Não seja algo pesado ou algo ruim. Seja uma parte libertadora. Que você realmente consiga fazer as coisas sem um peso gigantesco nas costas. Eu vou ter uma escolha muito mais difícil daqui talvez a seis meses, sete meses. Que vai ser a hora de eu assinar realmente. Vou ter que pegar um documento e assinar, que nem eu fiz. Um ano e meio atrás, pedindo pra eu ir embora do aeronáutico. Mas graças a Deus veio uma vaga remanescente bem na hora que a pandemia apareceu e atrapalhou meus planos. Certo? Eu consegui permanecer e talvez esse processo se repita. Então, eu vou ter que ser muito forte psicologicamente, muito forte emocionalmente. E é por isso que hoje o Fernando Romanoff tá trabalhando nisso. O Fernando Romanoff, ele tá investindo dinheiro numa psicóloga. O Fernando Romanoff tá investindo dinheiro numa fisioterapia pra realmente ficar com o corpo 100%. E não só o corpo, mas a mente 100%. Pra gente alcançar todos os nossos objetivos. E eu falo o mesmo pra você. Não desiste do teu sonho, velho. Não desiste da tua vontade. A escolha e a responsabilidade vai ser tua. Ponto. Você quer fazer? Abraça a responsabilidade e marcha na boneca, velho. Quanto cara que eu vejo que tem um potencial grande. Quer fazer a palavra grandemente, mas não conseguir porque fica acomodado em tal situação. Rompe a barreira. Joga fogo na ponte. Tem um conto muito interessante que eu vou passar pra vocês pra finalizar o vídeo. Certo? O vídeo tá chegando em 9 minutos. Estava tendo guerra entre dois lados. Né? Um comandante chegou até a praia pra atacar o outro grupamento. Certo? Esse outro grupamento tava com um número muito maior. O que que esse comandante que tinha cavalo de chegar na praia fez? Simples. Mandou os seus soldados atiarem fogo nos barcos. Na hora que ele atiou fogo nos barcos, todo mundo começou a ficar, cara, como assim? A gente tinha que fugir. O número deles é muito maior. A gente não vai ganhar isso. Não tem como a gente ganhar. O número deles é três vezes maior que o nosso. A gente tá no lugar deles. O comandante juntou todo mundo e falou o seguinte. A única opção que a gente tem hoje é ganhar. Senão vai morrer todo mundo. Então, rompe a barreira. Esquece a barreira. Queima a ponte. Não tem como. Vamos dar um jeito. Arruma o jeito pra dar. Beleza? Eu tô fortificando cada vez mais a minha cabeça pra isso. Existem altos e baixos. Eu sou um ser humano. Comento excessos. Mas o processo que a gente tem que ter é um só. Evolução constante e diária. Nem que seja 1% todos os dias. Certo? Tamo junto. Muito obrigado se você assistiu esse vídeo. Beleza? Fico imensamente grato. Meus comentários, as curtidas. E o número de visualizações voltando a subir. Certo? Tamo junto. É nóis. E até terça-feira pro próximo vídeo aqui no canal. Beleza? Agora eu vou deixar vocês com um pouquinho dessa visão. Aqui é Santos. É onde eu tô. E aí? É onde eu tô. 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 É onde eu tô.